Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a discutir se transexuais vão poder ter o gênero alterado no registro civil, mesmo que não tenham realizado a cirurgia de mudança de sexo. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais para que o processo seja julgado em conjunto com outras ações que tratam do mesmo tema. Os ministros analisam o caso de uma pessoa que, apesar de ter nascido mulher, se reconhece como homem e entrou na justiça pedindo para que o nome e o gênero fossem alterados. Mas para a justiça do Rio Grande do Sul, a troca do gênero especificado nos documentos só poderia ocorrer após a cirurgia de mudança de sexo. O juiz de primeiro grau alterou o nome, mas não alterou a designação do sexo como sendo feminino. Na apelação para que se alterasse para masculino, o que que há? Se acolhe em parte para dizer que tem que consignar transexual. Então o acordo não decide isso. E digo eu, continuando o relatório agora, no que tange à exigência de realização de cirurgia de transgenitalização, em forma ou recorrente que já utilizou todos os recursos da medicina a seu alcance, tendo ser furtado a se submeter ao referido procedimento cirúrgico, em virtude de seu caráter experimental e de seus riscos, tendo em vista a ausência de resultados minimamente satisfatórios. Nesse sentido, aponta que a neofaloplastia é ato cirúrgico, estou citando mais uma vez o recorrente, para a formação de um pênis a partir do órgão sexual feminino. Em razão da sua complexidade, as complicações que permeiam o procedimento e a recuperação são inúmeras e gravíssimas, ocorrendo em grande parte dos casos a necrose do neofalo, que pode resultar na perda do órgão sexual. A tese da NIS é de que a alteração do registro é uma necessidade essencial das pessoas transexuais e, por conseguinte, um direito decorrente da proteção constitucional à dignidade humana. Essa tese parte da premissa de que a questão não se trata de uma preferência ou de uma escolha que a pessoa transexual possa fazer. E, portanto, não deve ser discutida sob a chave da liberdade ou da autonomia de uma pessoa fazer escolhas entre aquelas que a lei não proíbe. Para a Defensoria Pública da União, a ação quer garantir aos transexuais direitos básicos à dignidade e à felicidade. Pessoas assassinadas quando o país vive uma verdadeira epidemia transfóbica. São mais de 600 mortes registradas e motivadas pelo caráter transfóbico. O Brasil, hoje, é um país que tem altas taxas, em que mais se matam travestis e transexuais. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado com a votação dos ministros. Ainda durante a sessão, por unanimidade, o plenário decidiu que é legal a concessão do benefício assistencial a estrangeiros que moram no Brasil. Idosos e pessoas com deficiência que não têm como se sustentar, nem podem ser ajudados pela família, têm direito a receber um salário mínimo mensal. Os ministros entenderam que a Constituição, ao estabelecer o benefício, não fez distinção entre brasileiros e estrangeiros. O texto fundamental estabelece, aspas, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, sem restringir os beneficiários, somente aos brasileiros natos ou naturalizados. Mostra-se de clareza ímpar. Quando a vontade do Constituinte foi de limitar eventual direito ou prerrogativo a brasileiro ou cidadão, não deixou margem para questionamentos. O critério que a Constituição adotou, o critério que os tratados internacionais adotam, e o próprio critério que a legislação, e vou esclarecer mais à frente, adotou, foi o critério de territorialidade, não o critério de nacionalidade. A verdade, dentro, obviamente, dos requisitos previstos na Constituição e depois especificados na lei, aquele que está em território nacional no sentido de fixação de residência, seja o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, seja o estrangeiro residente regularmente no país, tem direito ao benefício. Não se trata de uma questão de nacionalidade, mas sim, como bem exposto pelo ministro relator, pelo ministro Marco Aurélio, uma questão aqui de solidariedade e apoio àqueles que aqui estão, àqueles que aqui vieram construir sua vida. Mais do que nunca estamos vivendo o que eu não achei que eu viveria, que era ver os novos degredados filhos de Eva pelo mundo, sem ter onde parar e sem ter um acolhimento mínimo. Então, nós que somos um povo sempre aberto a todos, muito mais em condições como esta, não poderíamos nos negar a ter um olhar muito especial em relação a essa situação, claro, sempre dentro do direito.